Salve, salve gatinhas Salve, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando Bom dia, bom dia Salve, salve, estamos aqui na Zona Sul Quem vos fala aqui é Kleber Falamos de São Paulo, Zona Sul, capital Ai, cacete O negócio aqui tá danificado, hein, brother Depois de alguns dias que não passamos aqui Então, rapaziada de posse de caudas aí, do Motorcycle Tem standzinho aí pra mim ficar? Pra mim pôr minhas coisas? É só entrar em contato aí nesse vídeo Ou no outro vídeo que eu vou gravar Se tiver uma quebradinha aí pra nós armar nossa barraca Eu e o Fabinho da Hornets Estaremos indo Então é isso aí Obrigado, obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos aí Faz seus comentários Assinam meu canal Ou não assinam, mas assistem Telefone tocou, mas não tocou Então é isso aí, pegamos as pecinhas que estavam faltando Deixamos aí a outra aba da Steed Triple E como falei no outro vídeo, né A gente não passeia de motinho Faz vídeozinho, não A gente trabalha no desenvolvimento de peças Para algumas marcas Né, que temos Somos representantes Então além de sermos representantes Também não só temos o produto lá na nossa prateleira Nós usamos o produto Nós usamos o produto, testamos Olha lá os caras, tio Onde está atravessando Olha a tiazinha Tiazinha só tem que atravessar na faixa É, vai se fuder Beleza É isso aí Aí o cara falava Você não pode cobrar Porque você não é no corredor Que nem louco Não é bem assim que funciona, tio Imaginal carregada Todo mundo dando seta Vamos entrar Então, como eu estava falando Já fizemos algumas peças aí Contribuindo com o cara da moto, né Ao contrário que alguns filha das putas Entram lá no Desculpa aí o palavrão O que eu faço pelo cara da moto É tomar o dinheiro dele Aí que você se engana, seu trouxa Compara meus preços aí Tem hora que eu tomo até prejuízo lá Mas vamos que vamos Assim está funcionando Graças a Deus Podem ver lá Minha casa é cheia Pessoas que retornam Porque o serviço É de qualidade E também não adianta você ter preço bom Trabalhar com peças Que não sejam de qualidade Corredor perigoso, hein, brother Calma aí, tio Corredor perigoso, estreito Caralho Caralho, tamanho do portão Que o tio está levando ali Então Só tenho que agradecer aí A rapaziada da prova Que desde Das minhas primeiras motos Aí me patrocina Chegou comigo aí Sempre chegando Volverine Ação do amortecedor Amortecedor Vamos na confiança, brother Amortecedor de direção Muito importante Quase a diferença Não é que vai ser de 22 Olha só Não pode nem se mexer Ó Ha, ha, ha Bota muito forte, vai Vem, vem brincando Vem Bonetão Corredor vai estreitar, vai parar Perigo, perigo É que Nessas paradas assim Quem está na esquerda Quer vir para a direita Quem está na direita Quer vir para a esquerda Vespa 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 Piajo Divi duas Desce Obrigado Obrigado O que é isso? Sem apavorations Obrigado, obrigado Estamos aí engajados em várias campanhas Estamos aí no esboço Mas posso adiantar pra vocês aí Que haverá doação de sangue aí em setembro Doze e treze, obrigado Já doze e treze de setembro Lá no Hemocentro São Marques, ou não me engano Vamos dar detalhes mais para frente Mas estamos praticamente fechados lá Precisamos só saber O horário correto Obrigado Obrigado Tem trânsito no corredor de moto também E eles estão ampliando aqui a marginal Está em obras Temos aí duas pistas prejudicadas Mas tudo certo Mas tudo certo Está calma aí, tio João E aí 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 Trânsito Trânsito complicado Já chegaram os moletons O pessoal tem escrito lá nos vídeos Conte os ó A foto está errada Não é Que o moletom é igual a careca E é bem parecido com a camiseta de manga comprida Mas é moletom felpado Da melhor qualidade Tamanho é MGG E extra GG Ai cacete Ai cacete Cuidado com o seu espelhinho, tio Em qualquer momento Você pode perdê-lo Caralho, tio Está com uma carga extra aí Lateral Esqueci do amortecedor Está muito duro Ai Vamos entrar na direita Direita, direita Ah, vem marola Não vai, tiozão Se vai para a esquerda Vai para a esquerda Que não vai para a direita Então eu estava falando de manifestações De greves E etc Tivemos aí A greve de ônibus Esses dias Então é assim Opinião minha Mais uma vez Tem o direito de dar sua opinião Só não quero que fique escrevendo aí Vamos quebrar tudo Você está errado Pá, temos que quebrar mesmo O bagulho se não tiver É sanhando Não é por aí não, tio Não é bem por aí não O bagulho tem que ser na paz Com reivindicações Que realmente É Sejam coerentes Para que sejam aceitas Correto? Então por exemplo Do meu ponto de vista A greve dos ônibus Existe uma lei aí Me parece que 30% Do transporte tem que trabalhar Para Para que a greve seja Legal Então é o seguinte Brother Os caras que fazem a greve Tem que saber Quais são as leis Porque parece que os caras Não sabem qual é a lei Aí que acontece Os caras não Seguiram certas Normas Para que seja feita a greve E aí E a greve não tem validade Brother Ah, a Mercedes O IPVA Ela é mais cara Entende Então Ó o Calombo A greve foi julgada Ilegal O sindicato Vai ser multado Alguém mais aí Vai pagar alguma Também vai ser multado O povo Foi prejudicado Faltou um dia no trabalho Quem conseguiu chegar Vários transtornos Os motoristas O que vai acontecer Como a greve foi decretada Ai cacete Ilegal Me corrija Se eu estiver enganado Esse dia deles Será descontado Também Né Então Opa tio Calma aí Tá o que eu falo Até que ponto A greve Tem sentido Ou a greve É eficaz Né Bom Então Os caras Não tem um cara Que é o organizador Da greve Que sabe Todos os detalhes Nós que sabemos Ó Os Lamborghini Seja chumbo Então É complicado O negócio Tio O negócio É complicado Olha isso Ó o tiozão Atravessando Com o celular Nem aí Tome Que é quatro E eu soltando Brother E aqui não tem essa não De Ai Não vou aguentar Andar 200 km Então Esse fudeus A ponteirinha Tio Que é pros Fortes Mamo Pra quem gosta Do bagulho Do barulho Animal Os quatro cilindros É esse aqui Ó Certo Brothers Vai dar na minha loja Só colocar Chegou Colocou Tá bom Miséria Tem uma pronta entrega Lá Rode XJ CB300 Fez 250 Ó o cara Agora que ele deu uma seta Foda hein Tio Só chegar e colocar Em todos os acessórios Que você vê aqui Na minha motocicleta Motorcedor de direção Pedaleiras Espelhos Manópras Manetes Temos camisetas Moletom Carteiras Chaveiros Em breve Novidades De estampas De camiseta Até o Bob Vai Vai ser estampado Que ele faz parte Da história Do Youtube Também Meu bichinho Bob Vai Tiazinha Tá nervosa não E aí meu brother Ó Vou dar uma pá de cartão Só tem cartão Caralho Essa porra não abre O adesivo eu vou trazer Distribui pros caras Beleza Cola na loja Lá eu te dou uma camiseta Tio Fechado Tá o endereço aí No cartão É na barra funda Aterrorizando os jardins É já tá na hora Os caras já acordaram Ah no telefone Sem dar seta Fazer o que Ó lá Dos três Só um deu seta E aí você vem falar Que é Que é cultura É porra nenhuma Olha o carro dos caras Tio Só bacana Então isso aí Atinge todos Calma aí Tiazinha Não vai fechar tudo Porque senão você vai bater no Honda E vai bater em mim também Ai cacete Tira da puta patina Obrigado ambulância Água na pista Água, água Ai cacete Mais água Ó lá Tá dando seta pra esquerda Tá dando seta pra esquerda Ai Tá uma filha Aqui é a filha do Pacaembu Famosa aí Tem o O melhor pastel do Brasil Aqui na barraca do Pastel de filha aqui do Pacaembu Paicambu Já guarda mais um Pô Barulho é mato Já tá em liquidação Ó Ó Ó Ave Maria Agora acho que vamos andar em Israyabuza Ai, cacete, está foda, hein, tio Ai, sem subir na calçada, sem subir na calçada Ai, sem subir na calçada Correio, correio, correio Correio, correio, correio Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.